Olá pessoal, Daniel Cage aqui para mais um vídeo e dessa vez eu fiz uma listinha aqui com os 15 super alimentos para quem é diabético. Pois é, eu tenho pesquisado muito aqui, eu e minha equipe, nos comentários que vocês deixam, então por isso que é importante vocês comentarem aqui, participarem. E eu tenho visto que muitos de vocês estão interessados em saber sobre diabetes, sobre pré-diabetes, enfim. E aí eu selecionei aqui nessa listinha que eu quero apresentar para vocês os 15 super alimentos que eu, Daniel, considero para quem é diabético ou pré-diabético, tá? Então esses 15 alimentos que eu vou falar aqui agora, eles devem de alguma forma estar na sua rotina alimentar, na sua dieta, tá bom? Então, antes de eu listar esses 15 alimentos ou super alimentos, eu gostaria de pedir para que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, isso é importante para o canal continuar crescendo. Já passamos de 250 mil inscritos, muito obrigado a todos que participam, que engajam, compartilham. É muito importante também que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, e com quem você ama, porque essas dicas, por mais simples e superficiais que possam parecer, elas podem fazer muita diferença na vida dos seus amigos, das pessoas que você gosta, tá bom? Então, compartilha, curte e ativa as notificações, o sininho aí, coloque o sininho para você não ficar de fora dos próximos vídeos e conteúdos, tá bom? Tentando aqui manter essa rotina de pelo menos um vídeo por semana, além do CadeCast, né? Que é toda segunda-feira ao vivo, às sete e meia da noite, vamos lá, vamos conseguir atingir essa meta e manter essa meta, tá bom? Então, chega de conversa fiada e vamos lá para esses 15 super alimentos que eu listei aqui, que eu considero alimentos essenciais para fazer parte da sua rotina alimentar. Então, vamos lá, o primeiro alimento que eu considero essencial para quem tem diabetes ou quem está com pré-diabetes é uma fruta que ela é bem distinta das outras, ela é bem peculiar, que é o abacate. O abacate é uma fruta que tem uma composição bem singular, bem curiosa, que é uma boa parte da composição do abacate é de gorduras, mas é de gordura excepcional, uma gordura que vai fazer muito bem para os seus vasos, para o seu coração, para o seu metabolismo. Todo mundo que é diabético ou pré-diabético tem uma dificuldade de metabolizar os carboidratos, o açúcar. Não é à toa que quem é diabético ou pré-diabético está sempre ali, né? Com o açúcar alto no sangue. E quando a gente ingere, quando a gente come algum alimento que é rico em gordura boa como o abacate, que é rico em gorduras monoinsaturadas, além de vitamina E e vários outros nutrientes, você consegue ter uma melhor regularização dessa glicemia, desse açúcar no sangue. Então, você combinar o abacate no café da manhã com ovos, por exemplo, é uma combinação que o americano gosta muito, ou abacate na salada, eu prefiro comer na salada, ou aguacuamole, que é um prato mexicano, que eu também uso como acompanhamento no almoço, na saladinha. Ele é excelente para você manter, regularizar esses níveis de açúcar no sangue. Então, o primeiro alimento é o abacate, tá? Dê valor que faz muita diferença, tá bom? O segundo alimento é um alimento que pouca gente conhece, quer dizer, muita gente conhece esse alimento, que é uma fruta também, só que na forma dela madura, que é a banana. Todo mundo gosta da banana, a banana também é uma fruta curiosa, porque ela tem uma composição de amido também. Então, a banana é uma fruta que tem frutose, como as demais frutas, mas ela também tem uma considerável quantidade de amido. Então, ela está ali entre fruta e uma raiz. E eu, obviamente, sei que muitos de vocês têm medo de comer banana, porque a banana é tida como um vilão. E, obviamente, você não vai abusar da banana madura, a banana da prata, ou a banana da água, enfim. Mas a banana que eu estou falando aqui agora, nesse vídeo, é a banana verde. Você já ouviu falar em biomassa de banana verde? Pois bem, é você pegar a banana verde, cozinhar na panela de pressão, descascar ela e bater depois no liquidificador com água do cozimento e fazer uma pasta. A banana verde é muito rica em um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir, que é o amido resistente. É um tipo de fibra muito, muito, muito espetacular para as bactérias que vivem no nosso intestino. Elas adoram, elas conseguem metabolizar, digerir. Então, é o alimento, vamos dizer assim, predileto das bactérias do nosso intestino. É esse amido resistente que está na banana verde. Então, eu vou ensinar para vocês em um outro vídeo como fazer essa banana verde. Ou você pode comprar biomassa de banana verde. Você pode comprar ela congelada, você pode comprar ela também em potinhos prontos. Mas é tão fácil de fazer e tão fácil também de você encontrar a banana verde. Aqui no sítio mesmo eu tenho bastante. Então, a banana verde, como é que a gente faz? Você pode incluir ela em sopas, em caldos, em bolos, em pães, qualquer receita. Geralmente a gente recomenda a pessoa utilizar uma colher de sopa. Começar com uma colher de sopa por dia, adicionar nessas preparações. Uma colher de sopa só, tá pessoal? Porque se você não é acostumado a comer muitas fibras, isso pode dar uma fermentada e você ter também um pouco de gases e tal. Então, de uma colher de sopa a no máximo duas colheres de sopa por dia de banana verde ou biomassa de banana verde vai fazer uma verdadeira faxina no seu corpo e vai também regularizar o metabolismo de carboidrato, de açúcar, que é uma coisa tão, vamos dizer assim, buscada pelos diabéticos, tá? Então, o segundo alimento, a biomassa de banana verde ou a banana verde, tá bom? Que eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo. O terceiro alimento é um grãozinho, uma sementinha, que é a chia. A chia ficou muito popular nos últimos anos, né? Não é comum na nossa cultura, mas é um alimento muito interessante porque ela forma um gel. Quando você ingere a chia ou quando você coloca ela de molho na água, ela solta um gel. Aquele gel nada mais é do que uma fibra também, um tipo de fibra, excelente para as bactérias do nosso intestino, que vão nos ajudar a regularizar o intestino, que vão nos ajudar também a regularizar o açúcar no sangue. Além disso, a chia é muito rica em ômega 3, que é um tipo de gordura, a gente chama de um ácido graxo essencial, ou seja, é um nutriente que o nosso corpo não consegue, vamos dizer assim, produzir. Você precisa comer, né? Você precisa ingerir. Esse ômega 3, ele é muito interessante para... funciona como um anti-inflamatório natural. Ele participa de todas as reações anti-inflamatórias do nosso corpo. Então, é uma matéria-prima que o seu corpo usa para combater uma inflamação, tá? Então, a chia também é muito fácil de você encontrar. Você pode utilizar ela polvilhando em cima do mamão, né? Numa salada de fruta, ou colocar num pão, fazer alguma preparação. Eu, às vezes, coloco polvilho assim na salada. Então, a chia também é um alimento super bacana e que vai lhe ajudar muito aí a lidar mais saúde, mais saúde intestinal, sobretudo, regularizar o intestino e equilibrar os carboidratos aí, o açúcar do sangue, tá bom? O quarto alimento é o coco. Coco seco, né? O coco que aqui na Bahia tem bastante. Acho que não é tão difícil de vocês encontrarem o coco. Talvez no sul do país, sim, mas o coco, tanto o coco fresco, né? Que a gente encontra muito aqui, como o coco ralado, o leite de coco, né? O coco, ele é um alimento fantástico, perfeito para quem é diabético, porque também é rico em gorduras, gorduras muito boas. Embora seja gordura saturada, é uma gordura que faz muito bem para o nosso metabolismo. A gordura do coco, ela é uma gordura que é metabolizada de forma diferente dentro do nosso corpo. Ela é disponibilizada como fonte de energia, não só para o nosso músculo, para as nossas células, como também para as células do nosso intestino. Então, as bactérias adoram o coco, tá? É muito rica em um tipo de ácido, ácido láurico, um ácido graxo saturado. Então, o coco, ele pode vir como uma fonte de gordura boa, assim como o abacate, ali compondo, como um lanche, eu geralmente gosto de comer assim, a banana com o coco seco, né? Como o coco seco mesmo. Ou eu ralo o coco e coloco na pipoca. Eu já até gravei um vídeo aqui ensinando essa receita. Ou o leite de coco, você pode substituir o leite de vaca pelo leite de coco, né? Nas preparações, no shake, na vitamina. Enfim, tem várias aplicações. O coco seco, para mim, é um ótimo lanche, super prático, barato. Aqui a gente compra um coco seco por R$3, no máximo R$5, que dá para poder você utilizar e fazer bastante coisa. Então, o coco aí seria o quarto alimento que eu acho indispensável para quem é diabético. Comenta aqui se você está curtindo esse formato de vídeo, se você gosta, se tem algum alimento que eu vou falar aqui nessa lista e que você se surpreendeu ou que você não sabia. Ou se você considera algum outro alimento que eu não vou citar aqui, que eu não citei aqui e que você acha imprescindível, tá? Então, fala aqui, comenta aqui que isso é importante, valeu? Vamos continuar. O quinto alimento seriam as castanhas. Quando eu falo castanha, castanha de modo geral. Pode ser castanha de caju, amêndoa, amêndoa castanha do Brasil, castanha do Pará, nóis-pecã, macadâmia, tá? Seriam as oleaginosas, né? As castanhas também têm um perfil muito bacana, equilibrado de gorduras e de carboidratos. Não tem muito carboidrato. É o tipo de carboidrato que não é de alto índice glicêmico, ou seja, não dá pico de glicemia, né? O açúcar não sobe tão rápido. Se tem uma coisa que é ruim, perigosa para o diabético, é esses picos de açúcar, né? De insulina. Então, as castanhas, de modo geral, além de serem muito nutritivas, têm também uma composição muito interessante de gorduras, ômega 3, ômega 9. É muito bacana, tem muita fibra também nas castanhas. Então, você pode utilizar o leite das castanhas no lugar do leite de vaca ou leite de coco, como eu falei. Você pode utilizar a castanha como também um lanche, uma fruta com a castanha, né? Ou a castanha com ali na salada. Enfim, a castanha é um super alimento que serve para todas as faixas etárias e todos os grupos, né? Não só para os diabéticos, tá? A castanha, eu sou muito fã da castanha do Brasil, a do Pará, né? Que a gente chama também do Pará. E a castanha de caju. Essas são as que eu mais curto, mais uso. Quando eu viajo para fora, eu costumo usar mais a amêndoa, né? Leite de amêndoas, mas infelizmente aqui no Brasil é um pouco caro. Então, a gente acaba ficando mais com essas, que são também muito saborosas. O outro alimento é o azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem é talvez a melhor fonte de gordura que eu considero para você utilizar na sua alimentação. De preferência, óbvio, regar o azeite de oliva em preparações frias, né? Ou no molho de salada, ou na salada, ou no final de uma preparação. O azeite de oliva é um tipo de gordura excelente, rico também em ômega 3 e ômega 9. Tem um perfil de gordura muito bacana. Ajuda a equilibrar o metabolismo do açúcar. Então, uma colher de sopa, no máximo duas colheres de sopa de azeite de oliva por dia ali na sua refeição, na sua salada, como tempero. Ou refogar alguma coisa bem rápida ali, nada de muita temperatura. O azeite de oliva, quando você aquece muito ele e sai aquela fumaça, é sinônimo de que você destruiu as propriedades benéficas do azeite. Elas se perdem quando você aquece muito. Então, o ideal é que você utilize, incremente o azeite de oliva na sua rotina diariamente, tá? E eu consumo em torno de uma colher de sopa a duas, todo dia no meu almoço, eu ponho na salada. Geralmente uma colher de sopa, duas eu acho que já é exagero, né? Seria uma cota aí diária interessante. O azeite de oliva extra virgem, tá? Depois eu posso ensinar pra vocês como escolher um bom azeite, a diferença de o azeite de oliva extra virgem pro virgem, né? Pra o composto. Isso tem algumas diferenças aí, tá? E também ensinar como escolher através do nível de acidez. Se você quer aprender sobre isso, escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo só pra você, pra gente aprender, entender como é que é isso aí, tá? Um outro alimento que é incrível pra os diabéticos, que infelizmente não é tão acessível aqui no Brasil, são as frutas vermelhas. Por quê? As frutas vermelhas, elas têm poucas calorias, pouco açúcar, né? São frutas de baixo índice glicêmico e tem muitos antioxidantes. Então, morango, mirtilo, aquelas berries, né? Pode considerar o açaí também como uma berry, né? Mas o açaí a gente consome de outra forma, não é fresco, como eu tô sugerindo aqui. Geralmente as frutas vermelhas que eu encontro aqui são na Chapada Diamantina, que eu tenho alguns amigos que fornecem. Então, eu congelo, porque elas são muito perecíveis, né? Aqui no calor. E eu faço vitaminas, shakes, com essas frutas vermelhas. Incluo muito na rotina das minhas filhas, dos meus filhos, né? Então, semanalmente a gente consome frutas vermelhas, pode ser amora, mirtilo, framboesa, o que mais? Morango também, né? Então, frutas vermelhas, vocês podem usar e abusar, porque não vai ter perigo de aumentar a glicemia, tá? O açúcar. Tem muita fibra e muito antioxidante, certo? Outro alimento que eu selecionei aqui é a linhaça. A linhaça também é uma sementinha, muito rica em fibra, muito rica também em ômega 3, né? Bem parecida com a chia. E aqui, geralmente, a gente consome assim, eu faço, eu compro a linhaça. Pode ser a dourada, pode ser a marrom, não faz diferença, tá? Não vale a pena você ficar perguntando qual é a melhor. As duas são muito boas. Aqui você encontrar a disponível. Eu pego essa linhaça e eu faço uma farofinha. Eu pego a quantidade, não torro ela, não aqueço. Nem a chia, nem a linhaça devem ser aquecidas. Aí eu trituro no liquidificador e faço uma farofinha. Geralmente eu misturo com gergelim, né? Tem um temperinho que é bem conhecido, acho que eu já ensinei aqui, o gersal. É gergelim, sal, só que eu incremento com a linhaça. Então fica gergelim, sal e a linhaça. E eu polvilho isso aí na salada, fica excelente. No máximo, uma colher de sobremesa com uma colher de chá por dia já é o suficiente. Não precisa também se entupir de chia, de linhaça, de gergelim e acabar exagerando. Fica cheio de pó ali na comida. Fica um negócio estranho, né? Mas fica gostoso, né? O gergelim, o gergelim sim, você pode torrar com um pouquinho de linhaça, fica excelente. Então a linhaça também é um alimento que vai ajudar a regularizar seu intestino e a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Então consumir uma refeição com um pouquinho de linhaça vai equilibrar aí o seu metabolismo dos carboidratos, do açúcar. E vai fazer sua glicemia baixar, vai fazer você usar menos insulina, tá? Vai ser muito bacana. Um outro alimento que eu acho fantástico são os peixes, né? E aí eu vou dar um destaque para a sardinha, que é um peixe riquíssimo em ômega 3 também. Vocês já viram que o ômega 3 é um nutriente essencial, né? Não só para diabéticos, mas para todos nós. E a sardinha é uma das maiores fontes de ômega 3. Um tipo de ômega 3 ativo, né? Biologicamente ativo e que a gente absorve fácil, também é acessível, barato. Então você pegar uma sardinha fresca ou congelada... Eu geralmente tenho acesso a congelada, porque aqui no Nordeste não chega a sardinha fresca, né? Mas aí você compra ela congelada e aí você faz na panela de pressão com cebola. Pode ser tanto assada na brasa quanto também cozida, né? Tipo uma conserva. E em último caso, a enlatada, tá? Mas a mesma enlatada em azeite, né? Seria o ideal. Os portugueses usam muito, né? E talvez seja o segredo aí da longevidade dos portugueses. A sardinha, de fato, é um peixe muito incrível, muito nutritivo. É também uma rica fonte de cálcio. Não sei se vocês sabem. Então tem que incluir aí na sua alimentação, pelo menos uma vez por semana. Colocar uma sardinha com legumes, tá? E azeite fica bem gostosa. E aí você quer uma receita, coloca aí sardinha portuguesa ou receita portuguesa de sardinha. Com certeza você vai achar uma receita muito top e que vai fazer você ficar com água na boca, tá? Então bota aí os peixes na sua rotina, pelo menos uma vez por semana. Que vai fazer uma diferença bem grande. É uma proteína bem saudável, bem leve, né? Bem de fácil digestão e super nutritiva. O outro alimento são os feijões, tá? As leguminosas, de modo geral, né? Lentilha, grão de bico. Mas como a gente é baiano e como a gente é brasileiro, os feijões são mais da nossa cultura, né? Então, feijão verde, feijão fradinho, qualquer feijão. Feijão azuque, feijão branco, feijão tem que fazer parte da sua alimentação. Agora óbvio que é com moderação. Não é aquele feijão cheio de farinha, cheio de farofa, não é isso. É o feijão. O feijão é rico em carboidrato, rico em fibras também. E tem um tipo de fibra que é excelente para as bactérias do intestino. É um alimento também que é metabolizado e absorvido de forma lentamente. Não é um carboidrato como uma farinha, como um pão, como um açúcar que faz pico, né? Então, o feijão também é um alimento que deve fazer parte diariamente, se você quiser, ou a lentilha, ou o grão de bico, das suas refeições, tá bom? Pelo menos ali no almoço, né? Então pode ser uma salada de feijão fradinho, que eu adoro, feijão verde. Feijão cozido, né? Com verduras. Eu gosto muito de botar no feijão quiabo, abóbora, cenoura. A gente incrementa a couve e aí fica ensopado com feijão, com legumes. Fica bem nutritivo e bem gostoso, tá bom? Um outro alimento que eu queria destacar são as frutas cítricas. Sobretudo o limão. Se você é diabético, você não pode deixar de consumir limão, tá bom? O limão, ele é uma fruta mágica, fantástica, que vai ajudar você a ter um potencial antioxidante muito grande, vai ajudar você a desintoxicar o corpo, fazer uma limpeza, uma faxina no seu corpo. Vai também potencializar, muito rico em vitamina C, ácido cítrico, né? Vai fazer com que você absorva mais ferro das suas refeições. E como usar o limão? De preferência, espremido ali, né? Na sopa, eu já postei algumas vezes aqui. Ou espremi na salada, como um tempero, ou no peixe, né? Evitar suco de limão com açúcar, tá? Evitar acrescentar açúcar no limão. Então se você puder conseguir fazer isso, vai ser muito fantástico. Ou a própria água com limão, que é uma coisa que eu advogo sempre a favor, né? De colocar água com limão de manhã cedo, quando você acorda, pelo menos um limão espremido. Qualquer limão, tá? O que eu mais gosto é o limão galego, limão rosa, depois o limão siciliano, por último o limão tai chi, porque ele é mais ácido. Mas todas as frutas cítricas, se você consumir, né? Se for uma laranja, se for uma bergamota, uma tangerina, laranja-lima, lima, lima é um santo remédio. Então se você souber consumir, comendo o bagaço, chupando, vai ser muito bom para o seu corpo, para a sua saúde. Agora, se você espremer quatro, cinco laranjas, fazer um copo de suco, aí já não é legal, entendeu? Porque você concentra muito açúcar e você acaba também jogando fora as fibras, tá? Então as frutas cítricas são boas, sobretudo o limão, se você consumir in natura, sem fazer suco, sem... No caso do limão não, porque o limão tem pouco carboidrato, pouco açúcar, mas no caso da laranja, que é o que é mais consumido, né? No mundo, acho que é o suco mais consumido no mundo, é laranja. Você precisa tomar cuidado com o suco de laranja, tá bom? Na verdade, com o suco de qualquer fruta, né? Quando a gente concentra o carboidrato da fruta, para um diabético, para um diabético, vale a pena ressaltar, pode ser ruim, tá bom? Então, vamos comer, ó, com um bagaço. Olha como meu avô fazia comigo quando era pequeno, cortava assim quatro a laranja e era nosso lanche, nossa sobremesa, tá bom? Uma outra fruta, aliás, fruta não, um outro alimento que eu considero essencial para quem é diabético e está nessa lista dos top 15, é uma especiaria que é a canela. A canela, não sei se vocês sabem, ela tem um efeito de aumentar a sensibilidade da insulina, tem várias pesquisas mostrando isso. A canela, ela é um excelente tempero para você colocar ali numa banana. Eu adoro comer banana da terra com canela ou colocar, fazer uma granola e colocar canela. Enfim, a canela, ela vai bem com um monte de coisa. Infelizmente, a gente conhece a canela muito com açúcar, né? Com doces e, obviamente, que se você colocar canela com açúcar, para o diabético, você vai anular o efeito positivo da canela, né? Eu estou falando canela, canela mesmo, tá? Então, você pode utilizar ela como um chá e colocar canela ou colocar a canela numa fruta. Eu adoro banana com canela. Banana da terra cozida com canela é uma regra aqui em casa, tá? Então, a canela é uma especiaria muito legal e que todo diabético deveria incluir na sua rotina. Ou fazer uma vitamina e botar uma pitadinha de canela. Eu gosto de botar leite de coco, banana, aí bota um pouquinho de canela, bota um pouco de cacau em pó também, tá bom? Um outro alimento essencial desses top 15 são as folhas verdes escuras. Então, rúcula, agrião, alface. Folha verde, pessoal, é excelente porque é muito rica em fibra, é muito rica em magnésio, ferro, em vários nutrientes são importantes. Em beta-caroteno, né? Antioxidantes. Tem que ter, tem que ter na sua rotina, tá? Ou a própria couve. Você tem que fazer ali um cortadinho ali e refoga. Ou faz a salada crua com as folhas verdes. Todos os dias eu como um punhadinho de folhas. Gosto muito da rúcula e do agrião, o agrião d'água. Me amarro, me amarro mesmo. E tempero ali com azeite, que eu já falei, com limão. Põe um pouquinho de linhaça. E aí você faz uma saladona ali que vai fazer toda a diferença no curso da sua recuperação ou da sua manutenção da diabetes, né? Porque você pode ter diabetes e conviver com a doença de uma forma bem tranquila, com muita saúde, com muita longevidade. Basta você saber comer, não é isso? Enfim, o outro alimento que também é uma especiaria é a cúrcuma, né? A famosa cúrcuma, que tá em alta, famosíssima. Todo mundo fala da cúrcuma. Então, o açafrão da terra, como a gente conhece aqui na Bahia, é um tempero que é um anti-inflamatório natural e que pode também fazer muita diferença aí na sua alimentação, na sua saúde, tá? Então a cúrcuma, geralmente aqui em casa a gente tempera a cúrcuma, a gente coloca no arroz, na galinha, quando vai temperar com galinha. Geralmente é mais em carne branca, né? Em galinha, frango ou arroz. Mas tem gente que gosta de botar na vitamina ou um chá também, a gente pode colocar. O legal da cúrcuma é você combinar ela com um pouquinho da pimenta preta, pimenta do reino, porque ela sozinha, isolada, a gente absorve muito pouco dela, ela não tem uma biodisponibilidade alta. Então quando você coloca a cúrcuma com a pimenta do reino, a pimenta preta, juntas, né? No tempero, por isso que eu uso assim, temperando arroz e galinha e frango, porque já vai os dois juntos ali, já vão os dois juntos e, enfim, aí você tem uma boa disponibilidade, uma boa absorção. Então é um alimento que vai ajudar muito a antioxidar o corpo, a proteger o corpo dos radicais livres, enfim, de tudo que o excesso de açúcar causa de forma negativa na nossa saúde, tá bom? Tá chegando ao fim, né? Faltam dois aí. O outro alimento que eu acho essencial, que eu acho, não, que eu tenho certeza que é essencial, é o ovo, tá? Sobretudo um ovo de galinha caipira, né? Uma galinha criada solta. Estudei muito sobre o ovo, porque o ovo já foi muito vilão, né? Na nutrição. E infelizmente muitas pessoas não sabem, mas o ovo, ele é um alimento completo, um alimento super nutritivo, uma proteína de alto valor biológico, ou seja, tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa pra ter saúde. É uma proteína também de lenta absorção, barata, tá? Então, quando você inclui os ovos no café da manhã, por exemplo, ou no almoço, como uma fonte de proteína, você consegue equilibrar os níveis de carboidrato de açúcar no seu sangue. Eu fiz um... eu gravei um vídeo que até foi super comentado, tá bem avaliado, bastante visualização, que é o café da manhã ideal pra diabético, né? O café da manhã é ideal, e aí eu falo da importância de você colocar a proteína no ovo. Porque comer só carboidrato, por mais que sejam carboidratos saudáveis, de lenta absorção, quando você não faz essa combinação, esse casamento do carboidrato com a proteína, você pode ter alguns picos de açúcar, de insulina, que isso não é legal. Então, o ovo eu considero como uma excelente fonte de proteína, um alimento indispensável, que deve ser consumido todos os dias, de preferência cozido, tá bom? E inteiro, com a gema e com tudo. E quanto mais amarelinha a gema, mais saudável é o ovo, mais saudável é a galinha, né? Isso significa que a galinha teve uma alimentação diversificada, mais beta-caroteno, a vitamina A vai ter nesse ovo, tá bom? Então, o ovo é um alimento essencial e indispensável. E por último, é a quinoa, ou quinoa, que é um grão, um pseudo-cereal, um cereal, um grãozinho, que não é muito da nossa cultura, é mais dos Andes ali, da Bolívia, enfim, daquela região lá, aqui perto, né? Latino-americana, mas a quinoa é um grãozinho muito rico em proteína, tá? E muito fácil de você consumir. Geralmente eu misturo com o arroz, e faço um arroz multigrão, mas a quinoa pode também ser cozida com água e sal e ser temperada, pode virar uma saladinha, você pode colocar na sopa, tá? É um alimento super nutritivo, super proteico e super versátil, tá? Não tem muito gosto, não é um gosto acentuado que você enjoe. Então ela pode ir ali misturado em massas, em sopas, em receitas, né? É bem fácil, né? E bem tranquilo de fazer também, não tem segredo nenhum, tá? Cozinha igual arroz. Então é isso, pessoal. Esses foram os 15 super alimentos que eu e o Daniel considero, 15 super alimentos essenciais para você incluir na sua rotina, você que é diabético, pré-diabético, ou não, para você também que não tem nenhum problema de saúde, afinal de contas, uma alimentação indicada para um diabético é uma alimentação que pode contemplar muitas pessoas, né? Então, o que é bom para um diabético, provavelmente vai ser bom para você também, tá bom? Que não tem nenhum problema de saúde. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu quero que vocês comentem aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu aborde esse tema de uma forma mais aprofundada, se vocês gostaram mais. Você que ainda não é inscrito no canal, dá essa moral para o papai aí, se inscreve no canal, tá bom? Isso é importante para o canal continuar crescendo, para que mais pessoas cheguem, para que mais pessoas sejam impactadas. Compartilha com quem você ama, com quem você gosta, Conhecimento é poder, né pessoal? Conhecimento muda a nossa vida e pode ajudar muitas pessoas aí a enfrentar esse problema que é cada vez mais comum, que é a diabetes, tá? Ou até ajudar quem é pré-diabético a não se tornar diabético. Então, convido para que você assista os outros vídeos aqui do canal de receitas e outras dicas também de saúde. Tem muita coisa bacana para você aprender. Afinal de contas, um dia sem aprendizado é um dia perdido, não é isso? Então é isso, vou encerrando aqui, agradecendo a presença de vocês e nos vemos em breve com mais conteúdo de saúde, bem-estar, longevidade que tamo junto. Valeu! Um beijo, pessoal!